Entre as pessoas que se tem conhecimento sobre os hábitos sexuais nas últimas três semanas antes de adoecer, ou seja, as pessoas que tiveram, no período que podem ter se infectado, quando foram questionados sobre os seus hábitos sexuais, 99% eram homens que tinham tido relação sexual com outro homem. Bom, só que isso é um fato, não existe discussão sobre isso, está lá, está o dado, pode entrar no site do Centro de Controle de Doenças Europeu, está lá disponível, aberto, mas qual que é a grande questão? Não se sabe exatamente qual etapa envolvida numa relação sexual entre homens que favorece a transmissão. Por quê? Porque as lesões não se resumem à genitália, tem muita lesão genital, tem, tem lesões anais, sim, esses pacientes têm, mas também tem em outras regiões do corpo. Então, o preservativo que a gente recomenda para evitar a transmissão de AIDS, de sífilis, de uma série de outras doenças, no caso da monkeypox, ela não deve ser suficiente. Então, fica uma dúvida, como controlar essa doença? Então, é importante que quem tem atividade sexual com outro homem, etc., que cuide, que pergunte se o parceiro teve febre, se tem alguma lesão de pele, se tem alguma lesão genital, se teve mal-estar, porque o pródromo da doença, o quadro inicial, começa com mal-estar, com uma síndrome febril inespecífica, e depois aparece a lesão. Então, se houver qualquer sinal de que possa estar com a doença, é importante evitar o ato sexual.